A Casa de Cantônio Conselheiro reabre para homenagear um morador muito especial desta casa, Fausto Nilo Costa Júnior, uma exposição que lembra toda a sua obra, na música e também na arquitetura, e um simbolismo muito grande, Kixaramu. O trabalho possui a curadoria de Jéssica Marques e tem como tema Fausto Nilo, o tempo e o lugar. A exposição traz a trajetória do letrista, arquiteto e urbanista sob a luz da memória afetiva. A abertura aconteceu no último dia 30 de agosto, com a presença de Fausto Nilo. Jéssica explica sobre a montagem. É muito especial, né? Essa exposição acontecer aqui em Kixaramubim, nessa casa, é algo muito mágico, encantador. Fala de memória afetiva, essa memória de infância, falar da memória do Fausto, é falar também da memória coletiva de Kixaramubim. Foi um processo muito bonito, né? Imergir em tudo isso, um processo onde procurei trazer esses elos, né? De trazer esse acervo, que fomos agraciados em contar com o acervo físico dele. Então, trazer os acervos, trazer essas instalações artísticas para proporcionar essa experiência de um mergulho nesse universo faustiniano, né? Trazer essa obra do Fausto também com esse olhar sensível dele, um outro olhar para as pessoas conhecerem esse universo do Fausto. A ideia partiu desse princípio da memória afetiva, né? A memória afetiva é desse campo da experiência. Então, como trazer, reproduzir aquilo que não existe mais, né? Não existe mais essa viagem de trem, mas como a gente consegue trazer ela? Então, tem esses VRs interativos, onde as pessoas podem fazer essa viagem de trem. Tem a sala imestível, que também traz um mergulho sobre a obra do Fausto Nilo. As pessoas podem também conferir, né? As obras de arquitetura e urbanismo do Fausto também pelo VR. E é muito bacana conseguir trazer esse equilíbrio mesmo, né? De acervo, de tecnologia, de informação e de obras, né? A casa onde nasceu Antônio Conselheiro foi construída no início do século XIX por Vicente Maciel, o pai de Antônio Conselheiro. No ano de 1949, foram feitas reformas na casa pelo então proprietário Luiz Costa, que é pai do compositor e arquiteto Fausto Nilo, a fim de se adequar aos padrões de conforto, então vigentes, modificando os espaços com a criação de quartos e banheiros. A obra de Fausto Nilo é marcada pelo seu talento em unir poesia e melodia, criando músicas que são ao mesmo tempo sofisticadas e populares, tudo mostrado no espaço. A presidente do Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura, Raquel Gadelha, lembrou do legado de Fausto Nilo. Eu fico pensando nessa exposição, assim, nunca menospreze o olhar de um menino, porque o Fausto viveu aqui quando criança, né? E ele traz essa cidade, as paisagens, os personagens, a família, os afetos, os costumes, com uma intensidade e uma profundidade tão grande. E ele traduz isso em música, em arte e leva Kixeramubim para tantos lugares e, ao mesmo tempo, faz a gente, cada um encontrar o seu Kixeramubim, a sua Kixeramubim dentro do seu coração. Então, assim, é muito bonito essa, 80 anos, então a gente está falando de uma criança e agora um homem de 80 anos que volta à sua cidade num equipamento lindo desse, uma casa que também é tão importante para essa cidade, para esse estado. E é muito bom o governo do estado, o Instituto Dragão do Mar, as parcerias aqui locais, a cidade, os amigos e familiares, todo mundo abraçar essa homenagem que ele merece. Pedro Igor, gestor da casa de Antônio Conselheiro, lembrou do trabalho da equipe para a montagem da exposição. É um projeto de um ano, mais de um ano, em que a gente concebeu, planejou, disputou e conseguiu. E hoje a gente consegue fazer essa entrega, não só ao Fausto Nilo, eu sei que ele está feliz por receber essa homenagem, ele e toda a sua família, muito emocionante ver a emoção de cada um deles, das suas filhas, dos seus netos, mas também é um presente, uma resposta, um produto, a Kixeramubim, ao Ceará, ao Brasil, por homenagear um artista brasileiro, um homem brasileiro, que tem muito a, enfim, ainda a produzir nos seus 80 anos, de muita energia, mas que tem também já um legado, uma trajetória e, enfim, várias entregas devido ao seu trabalho. Então, o Fausto, ele é desta casa, da casa que é de Antônio Conselheiro e a gente se emociona muito. De primeiro, não é uma coincidência, eu digo uma conexão. Conselheiro e Fausto Nilo terem vivido nessa casa já é algo muito importante. Essa casa hoje, seu equipamento público, gerido pelo governo do Ceará, em parceira com Estrutura do Mar, é mais um motivo para essa casa estar de pé, estruturada e celebrando a vida e a memória de Fausto Nilo, toda a sua trajetória, que ainda tem muito a entregar. Então, a gente está muito feliz e convido a você que está nos assistindo, nos ouvindo, a vir prestigiar aqui na casa de Antônio Conselheiro. Acompanhe a programação nas nossas redes sociais, arroba casa de Antônio Conselheiro no Instagram, para você ficar por dentro da rotina de visitas, agendar a sua visita, trazer a sua família, trazer os seus amigos, a sua turma e também se deliciar com essa história que conta a trajetória de Fausto Nilo, mas também a trajetória de Kixeramubim. O grande homenageado, Fausto Nilo, visitou todos os espaços e falou sobre o momento. Contentíssimo, porque, em primeiro lugar, por saber que esse patrimônio está sendo valorizado e tenho muita honra de saber que meu pai soube preservar também e, para a cidade, eu acho que isso é o fato mais importante. E, naturalmente, para mim, devo agradecer a homenagem, 80 anos, muita gente vai fazer hoje no mundo, mas retornar à minha cidade numa oportunidade dessa é, para mim, muito bom. Cada canto dessa cidade tem um pouco da música brasileira e um pouco de cada Kixeramubimense, porque a gente topa com o trem, topa com a cidade, é um movimento muito bonito, né? É, é. É um movimento que sai daqui e vai para muito longe, volta e, entendeu como é? Ele não é mais naquele mesmo lugar. Infinitas situações, lugares, mas a raiz tem muita importância. A família sempre aqui também com vocês, né? Sim, sim. A exposição Fausto Nilo, o Tempo e o Lugar, ficará disponível na Casa de Antônio Conselheiro para visitantes. Até o ano que vem. O Tempo e o Lugar